A CIDADE NO BRASIL Eu vou pra fora! Você não é nada! Você vai morrer! Não, eu vou escober! Não, não. Não, eu não! Eu não estou mais forte porque eu cheguei no nível 4 Acha um jeito de descer até a garagem e ver se consegue rastrear o Spinoza Ele geralmente deixa uma bagunça pra trás O que você está procurando? O que você está fazendo? Estava trocando os itens Trocando a mochila Uh! Veja uma reserva Espera aí A joelheira e o mo... Uma dose de panic Uma savas Uma savas O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que está fazendo? O que você está fazendo? É tudo bem Um, um, um... Um, dois, dois Chega Um, dois, dois Uma máscara. Uma máscara. Você está perto da última posição do Espinosa. O Nudo SHD está próximo. Pode descer? Acho que é. O Nudo. Pode descer? Pode descer? O Nudo SHD vai te guiar até ele. Abertura Caraca, que escuridão. Tinha que andar com uma lanterninha no ombro, tá ligado. Caraca, que escuridão. Tinha que andar com uma lanterninha, no ombro, tá ligado. Deve ter algum terminal para você poder reativar o nodo. Bota só aí, DJ. Uma caixa de arma, peraí. Autorização concedida. Aguarde. Computador analítico de sistema inteligente reativado. Todos os subsistemas do Isaac estão funcionando. Esse foi o último passo para restaurar completamente o Isaac de forma local. Mas ainda falta muito para podermos comemorar. Inclusive um agente para encontrar. Continua vasculhando o complexo. Transmissão inimiga interceptada. Alô? É da Division? Tá procurando por alguém? Quem é? Como entrou nesse canal? Um amigo seu me deu um relógio de polso muito bonito. Ele tá aqui. Quer falar com ele? Se quiser ele de volta, a gente pode fazer o acordo. Você se afasta e a gente entrega ele ileso. Ou quase. Não vão matar ele. Não são burros. Só tenta achar aquela hiena filha da puta e acaba com ela. É pra cá mesmo? Caralho. É. Não. Não. Vem lá! Não! Tchau, tchau. Transmissão inimiga interceptada. 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 Ai, caralho! Sempre que mata o arco! O que ele falou? Entendi. O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Eu vou abrir a porta. Claro. O que ele falou? 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 Vamos outros agentes. Passar no detector do metal. Opa, pulou. Opa, pulou. Opa, pulou. Escuta, não havia nada que você pudesse fazer pela Espinosa. Aquele ena maldita fez a gente de idiota. Espero que ela tenha sofrido antes de ir para o saco. Enfim, graças a você demos um passo importante rumo à reconstrução da rede SHD. Você fez um bom trabalho. Te vejo bem. Ali atrás tinha uma parada aqui, né? Peguei ali. O vacilo não deu para salvar o Espinosa. O vacilo não deu para salvar o Espinosa. Volte para a base e para === Para evitar essa periodicidade. Por favor, seguem! Percebo totalmente! Anda!